Tem um ali, olha a impressão minha, galera Tem um ali, mano, ó Tem um ali, galera Acertei... Nossa, velho Deixa eu tentar, deixa eu tentar Nossa, atirei Será que matou? Será que matou? Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano E nós estamos aqui, galera, ó Com um jogo novo, mano Isso mesmo, vamos começar uma nova aventura aqui no canal O nome do jogo é, galera, ó The Runter, Call of the Wild Ou seja, mano O caçador, o chamado da natureza, beleza? Isso mesmo, galera É um jogo de caça, mano Entendeu? Eu gosto pra caramba desse estilo de jogo Jogos de caça, assim Eu me amarro, se ligou, galera? E eu espero que vocês também gostem, mano E tipo, como vocês já podem ver aqui embaixo Temos a opção aqui de multijogador, velho Porque nós podemos jogar com até 7 pessoas na sessão, galera Ou seja, dá pra fazer uma zoeira legal, beleza? É claro, caçando E se vocês quiserem, mano Que eu chame os periquitos aí pra estar gravando, galera Eu vou selecionar uma galera boa, entendeu? Pra gente estar gravando esse jogo E chamo, beleza? É só você estar deixando aí nos comentários Se vocês vão querer ou não, fechou? Eu tenho aqui, galera, ó A opção de continuar em um novo jogo Vou criar um novo jogo, mano Eu tinha começado ali Só pra ver se o jogo era de mundo aberto mesmo, beleza? Porque isso mesmo Ele é de mundo aberto A gente pode fazer o que a gente quiser no jogo, beleza? Então vamos lá, mano Desde já eu já peço a você pra estar deixando aquele like Se você também gosta desse estilo de jogo aí, ó E se não é inscrito no canal Seja bem-vindo e já se inscreve aí, fechou? Aqui, mano, ó Já vamos criar aqui, ó Temos a opção de homem e de mulher Eu vou criar aqui, galera Homem mesmo, entendeu? É, o tom de pele Vou colocar um tom de pele parecido com a minha Que é essa pele aqui A reserva eu vou deixar essa mesmo E bora lá, mano Iniciar o jogo, ó Fechou, galera? Mano, tem vários tipos de animais, entendeu? E o mapa é grande, galera O mapa é grande pra caramba, viu? Oi, fiquei sabendo que você finalmente chegou Eu te dou boas-vindas, Europa Show, mano Sou a Connie É, ou seja, a supervisora da reserva Estou aqui pra garantir que você tem uma experiência inesquecível Ok, Connie É uma das mais antigas reservas de caça da Europa Nós abrigamos a população diversa que atende caçadores de todos os gostos Também é o lugar mais bonito do planeta Não, eu não sou nem um pouco tendenciosa Se ela tá falando, eu vou acreditar, né, galera? Vamos lá, mano Eu espero que vocês gostem do jogo O jogo é bem realista, mano E parece que tem que ter paciência, ó Primeiros passos Cornela, Connie, Roser Ela já mandou a gente ir em frente e dar uma olhada aqui na reserva, mano Pra ver se a gente encontra algo, ó Liga Vamos dar um rolê aqui pela reserva Olha ali, ó É, movimento seu o quê, o quê, o quê Use G para ativar e desativar a movimentação automática, beleza A primeira missão ali, ó Rastrear e abater o seu primeiro animal Vamos aceitar, né, galera? Aceitei, hein Localize raça Atire um animal Abata um animal Beleza, vamos procurar, galera É, ali, ó Ali no canto esquerdo, galera Da tela aí, tá aparecendo alguns Algumas dicas, entendeu? Eu vou tá precisando já Olha lá Você pode encontrar informações sobre animais Locais da reserva e personagens no códice Também pode ver suas estatísticas de caça Ok Foi muito rápido, mas tranquilo, galera Vamos olhar aqui, mano, ó Monitor de missões de viral Ok Eu não vou ficar lendo isso, não, mano Vamos procurar nossos rastros aqui E ver se a gente acha o nosso primeiro animal, entendeu? A gente vai ver o que que a gente tem ali, ó A gente apertando aqui pra cima Temos a opção de selecionar o rifle Aí, galera, já temos o rifle, entendeu? O dinheiro é usado pra comprar armas e equipamentos novos armários dos postos avançados Olha que show, mano Tem como você criar até posto avançado Lembrei do Far Cry agora O chamado dos animais Ó, temos um chamado de rastrear animal Ó, chamado de acasalamento, galera Corsa Vamos tentar encontrar esse animal aí Beleza, ó Galera, não se esqueçam de deixar aí nos comentários a opinião de vocês, mano E esse jogo não vai substituir o GTA Eu vou acrescentar Eu vou criar um novo horário pra estar postando ele, beleza? Pode ser as 3 horas ou um outro horário aí, beleza? Mas os vídeos de GTA vão sair normalmente aqui no canal, fechou? O que mais que a gente tem aqui, mano? Ah, temos o binóculo também, galera, ó Aí o binóculo aí, ó Aí a gente dá o zoom de boa Tranquilo A gente tem que procurar o rastro dos animais, galera E abater Ó, com o L3 a gente consegue correr, mano Eu tô indo na direção de onde veio o chamado do animal Porque aí eu posso tá É, vai que eu encontro ele, entendeu? Posturas Use B para baixar Para ficar de bruxos Também é só Eu acho que é só segurar Ah, é só segurar, galera Que aí a gente deita Show, mano Aí, vambora Galera, eu espero que vocês gostem do jogo, entendeu? Eu não sei ao certo, mano Mas parece que esse jogo foi lançado agora Em fevereiro, entendeu? É um jogo novo Tanto que eu não tinha visto, mano Deixem nos comentários se vocês já viram Mas Eu já joguei The Runter no celular, galera Mas tipo, você não mexia o personagem Você só mexia a mira Se ligou? Parece que ali em cima tem um mirante, galera Se liga É um mirante mesmo, mano E eu vou lá, beleza? Porque de lá a gente vai ter uma visão mais ampla aí Do cenário Pressione A para pular Beleza, mano Opa, vamos parar de correr Porque aqui parece que no canto direito inferior, galera A gente tem ali o coraçãozinho, ó Parece que é a nossa fadiga, mano Eita O que é aquilo ali? Aí só mata Olha lá Visitar um mirante irá revelar pontos de interesse Informações da área ao redor Beleza Então vamos focar lá para o mirante Aí, galera Já estamos chegando Já chegamos aqui no mirante, né, mano Agora vamos subir Beleza? Apareceu uma mensagem aqui para mim, galera Assim Que se eu correr Se eu ficar correndo Aumenta a minha frequência cardíaca, mano Aí isso aí me atrapalha Como que eu vou dizer? Mirar Entendeu? E pode chamar a atenção dos animais Ou seja Vai me atrapalhar na caça Então eu tenho que evitar correr Beleza? Mas aqui eu creio que não tem necessidade De a gente evitar correr, não Acho que aqui a gente pode correr Que nós estamos subindo o mirante Olha a vista que a gente tem daqui, mano Vamos procurar, galera Vamos dar uma olhada daqui de cima Com o nosso binóculo, entendeu? Investir em raça para descobrir Informações sobre os movimentos dos animais Ali, galera Olha ali, mano Avistar o animal Deslocando-se Olha onde ele está, galera Vamos tentar caçar ele Vamos tentar caçar ele Vamos tentar caçar ele Ele está onde? Ele está onde? Oh, meu Deus Não, não quero celular, não Cadê o binóculo? Cadê o binóculo? Viu, galera? Apareceu um viado ali, mano Vamos tentar caçar ele Eita Será que eu perdi ele de vista? Ah, não Olha ele lá Olha ele lá Não Não quero examinar o mirante, não Meu amigo Ok, mano Agora vai aparecer a cutscene aí, galera Até que foi rápido Ah, está mostrando o mapa Ok, mano Ok Mano, cadê o Cadê o viado que estava ali, galera? Ah, eu acho que nós perdemos ele, galera Porque Apareceu a cutscene e ele sumiu, mano É, perdemos Olha lá um lá, galera Eu não sei se daqui nós vamos conseguir Será que daqui a gente consegue abater ele, galera? Eu creio que não, mano Deixa eu pegar meu rifle aqui Pega o rifle aí, miséria Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ah, mano Está atrás das árvores Está atrás das árvores, galera Eu não vou tentar Eu não vou arriscar, não Porque aí eu posso perder Posso errar E ele fugir para bem mais longe Entendeu? Vamos olhar se tem mais algum animal aqui mais perto Porque o mapa é grande, viu, galera? O mapa do jogo É imenso, mano Entendeu? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, ó Para a gente caçar o nosso primeiro animal E completar a nossa primeira missão Vou ver se eu faço uma missão por vídeo, galera Porque o jogo requer muita paciência, entendeu? Pelo que eu estava lendo lá Ele requer muita paciência Cara, eu sei que tem um viado por ali, ó O Alisson está por ali, beleza, galera? Então vamos descer lá e vamos procurar o Alisson Deixa eu descer aqui, ó Eita, mano Eita, ó, ó Deu um... Olha lá, galera, eles estão gritando Chamado de... É... Negócio de acasalamento, ó Olha lá ele lá, olha lá ele lá, ó Ei, meu Deus do céu Não, 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 parceiro Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Sai desse celular, mano Sai desse celular Galera, aqui eu não vou conseguir, mano Eu vou descer Eu vou ir atrás daquele bicho, velho Só que pelo que eu fiquei sabendo Nossa, eu estava lendo aqui, galera A gente vai ter que ir abaixado, beleza? Porque a mensagem que apareceu É que a vegetação entrega muito a nossa posição Agora é pra que lado que o bicho estava? Creio que é pra cá, né? É pra cá ou eu vindo aqui? Não, não vindo aqui não É pra cá mesmo Você ligou? Vou equipar o binóculo aqui E vamos na caçada, mano Olha aí, ó Vamos ver se a gente consegue pegar esse animal Para de correr Não, mano, me dá o binóculo Deixa eu ver, galera Mano, eu não tô vendo ninguém, cara Ninguém mesmo, né? Nenhum animal, quero dizer É Já vi que vai ser difícil Mas vambora, galera Vambora tentar pegar esse viado aí O mais rápido possível Porque a missão é difícil Olha aí, galera Apareceu uma marcação pra gente ali Entendeu? Não sei do que se trata No canto direito aí também Dá pra vocês verem A quantidade de barulho Que a gente tá fazendo, ó Porque tem três pontinhos E eles ficam É, aumentando e diminuindo, cara Deixa eu olhar ali, ó Apareceu esse negócio no mapa Mas parece que não tem nada aqui, não Se liga Ei, gente Será que a gente vai conseguir Caçar o nosso primeiro animal, galera? Hoje ainda? Será? Aqui, galera Olha o que apareceu pra mim aqui, mano Tá vendo que tem uns negocinhos brancos No chão? Parece que são rastros dos animais Vamos ver, ó Ó, pegadas, viu? Os rastros podem revelar informações Sobre o animal com sua espécie Estava calmo fugindo da direção Então ele veio pra cá, galera Vamos ir na direção que ele veio Vamos abaixado, mano Vamos abaixado Pra ver se a gente encontra esse bicho aí, ó E eu já vou deixar até o fuzil selecionado Aqui, ó Tem rastro azul, mano Parece que o bicho vem andando pra cá, ó É boa Tá com o fuzil, tá com o fuzil Abaixa Caraca, tem muito rastro azul aqui, mano Examine a rastro Aqui tá mostrando que ele foi pra onde? Nossa, ele tava comendo, ó Ele come das 5 às 9 5 e meia até as 9 horas Hmm, parece que a Gerlinda Could use a hand Ó, aqui tá mostrando que foi pra aqui Pra ali E ali tem um lugar de comida, galera É da 5 e meia até as 9 horas Deixa eu olhar as horas 9 e meia, mano Então ele já saiu dali, então Vou seguir por aqui, galera Pra ver se eu encontro o nosso animal Cala a boca, mulher Quero conversar com você, não Galera, eu peguei o celular aqui, mano Que parece que o celular vai me ajudar um pouquinho, entendeu A encontrar o animal Porque tem uma faixa azul ali Como vocês podem ver É os lados que estão os rastros Os rastros do animal, entendeu, galera E pelo que eu percebi A folhagem alta Ajuda a gente a se esconder Dos animais, beleza Ó, o animal tá pra frente aqui, mano Ó Show, show Vamos examinando esses rastros Os azuis, galera Vamos supor Tem os rastros brancos E os de cor azul, entendeu Parece que os rastros de cor azul É porque É o animal que a gente já tá atrás dele Os brancos são os novos animais, entendeu Pra gente ir atrás de outro animal Vamos supor Que a gente não tava procurando ainda Fechou? Só vamos, mano Só vamos continuar Que eu tô sentindo Que eu tô perto desse bicho O celular tá me ajudando Pra caramba E já tem umas uma hora Já que eu tô procurando esse bicho, galera Pra vocês verem como é Que tem que ter paciência Mas eu gosto, cara Eu gosto desse tipo de jogo Fechou? Ó Tá mostrando que o animal Tá pra frente aqui, galera Ó Vamos continuar seguindo os rastros, mano Vamos seguir Que aí vai ficar mais fácil Da gente encontrar O foda é que pra pegar o binóculo Ou o rifle Tem que tirar o O celular Eita, mano Olha eu saindo do rastro do animal Aqui, galera Não pode, cara Não pode sair do rastro do animal Vamos seguir aqui O rastro do animal Olha ali, ó Ali eu já tô vendo mais parada Mais pegadas, entendeu O rastro azul Piscando ali Mano do céu Tem que encontrar esse bicho logo Não é possível Demora pra caramba, galera Tem que ter muita paciência, mano Ó, o rastro agora fez uma curva Olha lá Pegadas Trote Ele tá trotando, galera Caraca, mano Aí, galera Já tô aqui na ponta da ladeira, mano Vamos selecionar aqui O nosso binóculo Se ligou? Pra ver se a gente encontra Esse bicho, galera Deixa eu olhar aqui Assim no binóculo Tô vendo nada, galera Nada, nada, nada E os rastros sumiram Opa Aí, folha, velho Eu me enganei com as folhas Achei que fosse o animal É, galera Vou continuar a busca aqui, mano Vou tentar achar esse animal Beleza? Galera Se liga, galera Se liga, se liga Se liga, se liga Se liga, se liga Olha Olha, mano Olha Olha Eu vou tentar bater, galera Eu vou tentar bater Só que eu tô achando Que tá muito longe, mano Ainda, entendeu? Cadê? Cadê o rifle? Meu Deus Me dá o rifle Me dá o rifle Me dá o rifle Isso, boa Só que eu tô achando Que tá muito longe, velho Tô achando que tá muito longe Pra esse animal morrer Com esse tiro, beleza? Cadê ele, ó Ali, ó Falar nisso Até perdi ele de vista já, mano É só eu pegar o rifle Que eu perco ele Ah, não Tá ali, ó Mano Só que vai ser difícil, galera É um tiro Bem complicado Ai, mano Olha, galera Chamado de advertência Quando eles Parece que quando eles dão Esse chamado de advertência assim É porque eles estão percebendo A minha presença, mano Caraca Eu vou ir mais devagar Que eu não quero perder Esses bichos, não Mano Eu tô muito tempo Já procurando, galera Mas muito mesmo, cara Eu não tô brincando Não tô de zoeira Cadê, animalzinho Por favor É só um tirinho Não vai doer nada Olha pra tu ver, galera Perdi os animais, mano Perdi os animais Brincadeira mesmo Tinha dois, galera Tinha dois, velho E eu perdi os animais Parece que aqui é um Deixa eu... Opa Olha um rastro aí Indo lá pra trás Hoje eu vou olhar mais Aqui na beira do rio Porque eles podem estar Bebendo água Sei lá, mano Tem um ali, mano Ou é impressão minha Tem um ali Ou é impressão minha, galera Tem um ali, mano Tem um ali, galera Acertei... Nossa, velho Deixa eu tentar Deixa eu tentar Nossa, atirei Será que matou? Será que matou? Caiu, galera Nossa, vamos lá pegar O nosso animal, mano Meu Deus do céu Ô dificuldade de caçar, velho Caraca, mano Esse tempo todo Pra dar um tiro, velho Cadê, cadê, cadê? Aqui, galera, ó Olha o corpo aqui Do nosso animal O tiro foi na cabeça Aqui, ó Confirmar troféu, beleza? Já temos aqui A opção de confirmar O troféu, cara Mano Que felicidade Que você é Que é tu Consegui caçar, meu Que felicidade, galera Olha Se liga Vamos pegar Nosso troféu, né, mano Olha aí, ó Subi de nível Corsa Esse aqui é uma corsa Gênero macho Ele é macho, galera O peso 26 quilos, né 26 quilos, aí Tipo de pelo comum Distância do rastreamento 61 metros Tá tirando, né Dificuldade Dois tribal, entendeu? Não sei o que Trivial Não sei o que significa Tipo de troféu Galhadas, mano Pontuação do troféu 135 Bônus de abate rápido 100% Bônus de integridade 100% Abate Não sei o que Aquilo ali Eu ganhei 577 pontos, galera Mano Se liga Eu acertei, ó O músculo Parte superior do pescoço Centro do pescoço A mandíbula Entendeu, galera? Eu acertei o tiro Na mandíbula do animal E consegui meu prêmio Olha aí, ó Nossa, você aprende rápido Beleza, galera Demoramos muito Mas conseguimos aí, mano Se ligou Rastrear o nosso animal Conseguimos caçar O nosso primeiro animal Beleza, galera? Então, mano Eu vou finalizar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí, ó Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Seja muito bem-vindo aí, beleza? Avalie aí, galera O trabalho Deixa o like, fechou? E comente aí o que vocês acham Se vocês gostaram do jogo Como vocês querem que façam Mais no estilo da zoeira, beleza? Seja mais rápido na caçada Que aí eu vou estar Ajudando na edição Porque se tiver pressa Você não consegue, galera Igual que eu fiquei muito tempo E consegui, beleza? E se vocês querem Que eu chame os periquitos Para estar gravando comigo, beleza? Lembrando que pode ser Até sete pessoas, fechou? Então é isso aí, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Tchau